Por 700 reais, o Xiaomi Redmi 12C hoje é o smartphone mais vendido na Amazon, top 1. Mas por que será que vende tanto assim? Simplesmente porque baixou o preço, galera. O lançamento tava seus 900 e pouco, caiu pra 700, cara. Não existe um celular como ele nesse valor. Vem com 4GB de RAM, que não é ruim, e 128GB de armazenamento, tá ótimo. Sua câmera é de 50 megapixels, tira boas fotos, grava vídeos em Full HD, e seu processador é o Helio G85 da MediaTek. Lógico que não é o celular mais rápido do planeta, mas pra quem não é tão exigente e precisa de um celular bom e barato, atende de boaça, roda até jogos, super indico. Sua bateria é de 5 mil miliamperes. Vou deixar o link com o menor preço que eu consegui pra vocês na descrição do vídeo e também na bio. Corre lá antes que sobe, hein? Estoque já aqui no Brasil, sem nenhum risco de taxa, 700 reais, galera. Dá pra parcelar em 10 vezes sem juros e tem frete grátis pra várias regiões do Brasil. E agora pra quem quiser um celular mais bacana, o Redmi Note 12 baixou o preço também. A versão mais básica com 4GB de RAM, 128GB de armazenamento, tá na faixa de 960 reais. E tem a versão com 8GB de RAM e 128GB de armazenamento, que deve tá com o preço errado, não é possível. Menos de 1.200 reais, galera. A versão com 8GB de RAM, hein? Aí já vira demais. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo e também na bio. Ou direto no bangpromo.com, fechou?